o pessoal beleza mais um vídeo legal mais uma dica da boxe esse carro é um voyage ano 2013 1.6 esse carro apresenta um defeito bem cabuloso ele se você andar na manha com ele o carro não apresenta não dá problema mas quando precisa fazer uma retomada dá uma esticada o carro dá uma cortada acendo a luz do epc e fica falhando se você desligar a chave ligar de novo volta ao normal beleza eu vou tá fazendo alguns testes nesse carro colocar para vocês o erro que deu no scanner aí fazer alguns testes aqui e na conclusão vou tá fechando esse vídeo aqui mostrando para vocês a solução do problema tamo junto o fechamento do vídeo do voyage vinho o carro apresentava um problema de perca de aceleração oi 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 andava devagar normalmente beleza se desse uma rochada no carro e dava um corte especialmente no retorno puxar se a linha uma segunda marcha da certificada boa ele cortava o problema no chicote esse carro sofreu uma pequena batida de frente e o chicote tava roçando na mangueira da direção hidráulico aí o carro funcionando perfeito já o ventilador mostrar para vocês ali o o chicote é um problema exatamente aí ó coloquei coloquei aí no lugar do problema aí uma flangezinha de plástico fiz o isolamento junto com a mangueira depois de ter emendado os fios e colocado o termo retrato mais um problema resolvido aí quem gostou dá um like compartilha esse vídeo se inscreve no canal então dá uma moral para nós aí vamos fazer esse canal crescer tamo junto com